Uma das coisas que me interessou nessa exposição foi que exatamente esse confronto entre um tratamento abstrato do plano pictórico e a figuração, elas se encontram, elas têm diálogo, ao mesmo tempo elas têm um leve conflito. Antes a figuração era uma situação mais neutra, eu procurava neutralizar a figuração, ela era quase como um fórum para fenômenos pictóricos e a minha sensação é que eu fui afinando isso, eu fui focando com uma própria necessidade de sair do muro, mostrar imagens mais pessoais, falar mais alguma coisa, oferecer mais. Uma forma do trabalho ficar mais interessante para mim, pelo menos, era me aprofundar nesse caminho da figuração e ao mesmo tempo manter essa banda paralela, estruturar a tela com bases abstratas, estruturas de plano, de cor, composição, enfim. O fato de lidar com interiores me ofereceu um outro repertório. Antes eu estava colocando as imagens em situações de paisagem, com planos maiores, planos infinitos, meio um horizonte longe. Mesmo que não existisse um realismo, os planos funcionavam de uma forma mais aberta, a espacialidade. O interior me oferece outro repertório, que era o que na verdade me interessa, são os repertórios de imagem, quando eu mudo de um tema para outro. O interior trouxe os planos mais para frente, aí tem todo aquele repertório, assim, aqui é que você comece a brincar, os ladrilhos, as lajotas, aí brinca com a pintura abstrata, concreta. Bem, um dos elementos desse repertório são esses objetos de... Aliás, também já estava me interessando em outro momento do trabalho, um pouco anterior, que são umas casas. E também, a princípio, eu tinha umas casas bem tradicionais, com os telhadinhos, mas uma das outras formas de casa são aquelas formas de casas modernistas. Também me interessam, porque era um contraste entre o geometrizado da casa moderna, modernista, com a paisagem. Então, fazia meio um contraste entre o gestual e o geométrico. Aí, eu acho que eu transpus isso agora para os interiores, usando, em algumas obras, formas de designer moderno, que é uma coisa que eu gosto de ver. Os cachorrinhos, nesse contexto, eles atuam como meio doninhos da casa, ou como peças de decoração, que nem o poodle da moça que vai para a boate levando o poodlezinho. Também tem na casa, que nem uma almofada, um bichinho animado. Quer dizer, também era esse contraste entre aquele mundo todo limpinho, né, de uma casa, com a animalidade. O que é o bichinho ali no caso, que é um animal, o cachorro é um animal, o gatinho também. O que é que ele faz ali? E também uma coisa que eu observei, que eu usei animais que têm um contato doméstico. Quando são cães, gatos, são cavalos de corrida, quer dizer, são animais que já estão inseridos dentro do contexto da civilização. Os girafas do zoológico são animais que, são animais, né, que nem nós, mas que já estão inseridos dentro da nossa civilização. Já põe umas roupinhas, né, o cavalo já tem aquele visualzinho de cavalo de corrida, já tem todos os apetrechos, enfim. Eu moro na Alemanha, né, já tem 15 anos. Eu acho que, assim, na verdade, alguma coisa que eu vivencio lá em termos de pintura, que tem um movimento muito forte de pintura atualmente, eu me identifico, assim, na verdade, até uma das coisas que eu estou gostando muito de morar lá agora é que se vê muita pintura, muitas soluções. E, mas é super interessante, na verdade, eu vejo a diferença, assim, a quantidade de opções de pintura transitando no meio, né. E, bem, eu me sinto bem como pintura lá. E, quer dizer, mas o meu diálogo com a arte brasileira também é forte, eu tenho bons amigos pintores, eu também tenho um bom papo com os pintores brasileiros, e é uma coisa que sempre me interessa também. Mas, enfim, os pintores atualmente na Alemanha, eles, o que uma das coisas que eu acho mais interessante é que eles meio que largaram esse conceitualismo da pintura. Eles são pintores, eles lidam com o meio pintura. Eventualmente entra uma citação, uma metalinguagem, mas isso faz parte, isso já foi feito há mais de 100 anos e não é nenhuma novidade, né, e não dá para chamar isso de conceitual. Mas, assim, mas eu acho que o que agora é feito na Europa, e eu acho que até aqui em alguns casos no Brasil, é enxergar o plano pictórico como um fato que você tem que solucionar. Aí você dá mil soluções para ele, isso que eu acho interessante. Agora, a maioria das soluções são intrínsecas ao meio, não é que vem de fora, eu tenho... A maioria dos artistas procura dar uma solução material para a coisa, ou, enfim, pode ser com uma aquarela sobre tela, ou com um concreto sobre tela, pintado em cima, mas, enfim, diferentes, pesos de mão, mas são soluções mitóricas, de plano, você vê a coisa acontecer. Obrigado. 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 Obrigado.